Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou montar alguns looks usando só 180, gastando 180 reais. Vocês me pediram pra eu gravar vídeos aqui no canal mostrando tipo o look mais barato que eu conseguia montar, então eu rodei o shopping, isso me deu trabalho pra caramba e aí eu vi que dá pra montar looks estilosos com até 180 reais. Consegui montar looks mais baratos? Consegui, mas na minha visão não ficaram estilosos, eu não usaria no dia a dia então não vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar só o que eu usaria porque essa é a ideia, vocês ficarem estilosos por aí também. Beleza? Então já curte o vídeo que isso me deu trabalho pra caramba. Gente, eu bati perna um dia inteiro pra gravar esse vídeo, então me dá uma moral, curte o vídeo aqui embaixo se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, você tá no lugar certo, não perde tempo. Já se inscreve aqui no canal que aí o YouTube vai te indicar sempre que eu postar vídeo aqui no canal, ele vai te indicar e aí você vai estar sempre estiloso, bem cuidado sabendo de tudo que tá na moda aí, beleza? Então vamos lá. Primeiro look que eu separei aqui foi esse daqui com essa camiseta regata com listra horizontal. Eu me amarrei demais nessa regata e olha que eu não curto muito listra horizontal, mas essa daqui eu gostei demais. E aí tinha esse detalhe preto, eu acho que foi isso que me fez gostar, esse detalhe preto na gola embaixo do braço não era um detalhe muito fininho, sabe? Era uma gola maior. Enfim, gostei muito do caimento, isso também faz muita diferença o porte e o caimento. Essa daqui eu achei que ficou bem legal. E aí eu coloquei com essa calça jeans, esse tom de jeans aqui é o meu preferido, é um tom claro com uma lavagem mais simples e essa calça aqui ela é destroyed, só que ela era um pouco mais comprida pra minha altura, né? Pro tamanho da minha perna. Eu tenho 1,73. De repente se você tem, sei lá, 1,80 1,90, pode ser que ela não fique grande igual ficou em mim. Mas isso não é problema. Dei uma dobra ali, ela ficou cropped e aí esse tênis branco é o seguinte, gente, os looks até 180 reais é a parte de cima e a parte de baixo, não tô contando com o tênis, beleza? Esse tênis branco ele já era meu e eu tava com ele lá no dia. E aí eu sugiro, se você não tem um tênis branco, tenha um tênis branco porque isso vai te dar uma versatilidade muito grande, porque o tênis branco ele combina com praticamente tudo que você possa ter no teu guarda-roupa e tudo que você vai agregar no teu guarda-roupa. Então é um tênis que você sabe que assim, você nunca vai ficar na dúvida, tipo, caraca, com que tênis eu vou usar essa calça? Com que tênis eu vou usar essa camiseta? Usa com tênis branco, que vai dar bom, beleza? Inclusive tem um vídeo aqui no canal de formas de usar tênis branco, na verdade deve ter uns dois ou três vídeos desse aqui eu vou deixar o link de todos eles aqui no primeiro comentário fixado, vai lá dar uma olhada que se você ainda não está convencido de que vale a pena você ter um tênis branco, depois de assistir aquele vídeo você vai ficar convencido. E aí, vamos lá, segundo look que eu... Ah, gente, peraí, volta aqui, os preços estão aparecendo aí na tela vocês viram, as etiquetas apareceram, mas eu somei aqui. Esse primeiro look, ele daria R$179,80, então esse aqui foi o look mais caro que eu montei, só para vocês terem uma ideia. Vamos para o próximo. Próximo look, eu continuei com a camiseta regata, porque como eu falei, eu curti muito ela e coloquei com essa bermuda jeans. Me amarrei demais na barra dessa bermuda, ela não tinha bainha, então tem esse desfiado ali. Achei que deu uma pegada bem descontraída, bem despojada e eu gostei muito desse look aqui. E é um look assim, você pode usar o verão inteiro, sem medo. Jeans é uma peça interessante para usar no verão por conta da cor. Na minha opinião, existem bermudas com tecidos melhores, mais arejados para poder usar no verão, mas a bermuda jeans dá um visual legal, dá uma paleta de cor maneira, então está aí esse segundo look. O somatório das peças deram R$149,80 desse segundo look aqui. Bora... Ah, eu botei... Gente, todos os looks vão estar com tênis branco, que era o tênis que eu estava no dia, porque eu fui pensando e falei, cara, como eu vou garimpar peças baratas, então é melhor eu ir com um tênis bem básico para não ter problema de não conseguir montar o look. Então, todos eles vão estar com esse tênis branco aí. Terceiro look que eu montei foi esse daqui, eu coloquei essa camiseta de malha cinza. Gente, camiseta de malha cinza, na minha opinião, está no top 20 das peças que você tem que ter no teu guarda-roupa. O tênis branco está no top 5 e a camiseta cinza de malha está no meu top 20. Se você não tem, é interessante você ter também. E aí, ela tinha um acabamento diferenciado, tanto na manga, quanto na gola e na barra também. Era um acabamento bem despojado. No caso, eu sugiro que você tenha uma camiseta cinza, não com esse acabamento dessa daqui que eu estou mostrando. Eu sugiro que você tenha um com acabamento mais basicão mesmo, sabe? Aquela gola careca, a manga ali com a bainha direitinho, porque ela vai te dar uma versatilidade maior do que essa daqui, que já tem um estilo mais despojado, mais criativo. E aí, coloquei com essa bermuda aqui, uma bermuda de moletom azul claro. Gente, esse look aqui ficou muito estiloso. Esse look aqui também ficaria muito legal se eu tivesse, no dia, com um cordão comprido, sabe? Eu vou mostrar aqui do lado uma foto desse cordão que eu estou falando. Ia dar um pouco mais de estilo para esse look, mas eu não estava com esse cordão no dia, então não deu para mostrar aqui na foto para vocês, mas é só vocês imaginarem. Esse terceiro look, ele saía por R$129,80. No final do vídeo, eu vou falar de onde são todas essas peças, beleza? Então, você está aí querendo saber? Segura que no final do vídeo eu vou falar de onde são essas peças. Mas eu já vou te adiantar que no primeiro comentário fixado, tem o link de todas essas peças para você comprar online. Curtiu? Vai dar uma olhada aqui no primeiro comentário fixado, já tem o link direto para você comprar. Quarto look, o que eu fiz? Eu fiz uma mistura. Eu peguei a calça jeans destroyed do primeiro look com a camiseta de malha cinza desse penúltimo look que eu mostrei. E se liga como ficou bem legal. Ficou um look bem básico para o dia a dia. O tênis branco fechou ali perfeitamente. É um look que dá para você dar uma volta aí no shopping, dar uma volta aí e de repente você vai no cinema. Dependendo até do curso que você faça na faculdade, dá para você ir para a faculdade, dá para você ir para a escola com esse look aqui. E dependendo do seu trabalho, até dá para você ir trabalhar. Claro que tem que ser um trabalho que você não tenha muito contato com o público e tal, porque geralmente esse estilo de trabalho que você tenha contato com o público exige um dress code, um look mais um pouco diferenciado. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo aqui no canal falando de looks para trabalho, e aí eu vou pegando algumas situações, tipo a ETI, ou quem trabalha em escritório que não tem contato com o público, ou que tem contato com o público, enfim, ir dando sugestões de looks para vocês, deixe aqui nos comentários que eu posso gravar esse vídeo. Na verdade, eu estou bem afim de gravar esse vídeo, mas eu preciso saber se vocês querem ver. Se vocês não quiserem ver, para que eu vou gravar? Porque se eu gravo os vídeos aqui, é para vocês assistirem os vídeos, não para eu só postar aqui aleatoriamente. Então, me conta aqui nos comentários. Beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, básico, comenta básico aqui embaixo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Não esquece de curtir o vídeo, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!